Sabe, toda ovelha sabe que não consegue se livrar dos espinhos. É interessante, a ovelha tem a lãzinha, né? E a lãzinha se enrosca. E se ela pegar um espinheiro, e você tem que entender que os espinheiros do deserto, eles são galhos fortes, flexíveis, mas fortes. E ela se enrolar no meio daqueles espinhos, e aquela lã não permite que ela saia. E ela fica ali, no meio do deserto, sem pastagem, pra morrer de fome, pra morrer de sede, pra morrer de frio, simplesmente por não conseguir se livrar dos galhos que se enroscaram na sua lã. Queridos, assim é a nossa vida, a gente está vivendo a vida, e a gente se enrosca nessa vida. Tanta gente que está enroscada nessa vida, se mete em coisa que não sabe como sair, está enrolada, e a sensação é horrível. Eu e você precisamos de um pastor que vai lá e desembarasse os espinhos da lã da nossa vida. É interessante que a ovelha sabe que se chover demais, ela se atola na lama, e ela não consegue sair. E o pastor tem que puxá-la pra fora. Mas sabe o que é triste? É que uma ovelha sabe que precisa de um pastor. Mas nem sempre um ser humano reconhece que sem Jesus ele está perdido. que todos nós somos pecadores. Que o pecado mata. E que esse pecado nos separa de Deus por toda a eternidade. E que nós estamos atolados no pecado, enrolados nos espinhos da vida, e a merced dos lobos desse tempo, quer sejam eles humanos ou espirituais. E nós estamos às vezes vivendo como que esperando o fim. Eu e você precisamos de um pastor. E só há um pastor que pode cuidar das nossas vidas. Jesus, o bom pastor. Como nós precisamos que ele seja o salvador da nossa vida. Salvador da nossa vida. Quer você seja alguém que vive nas cracolândias dessa terra, quer estejamos nas nossas casas, quer você esteja em uma universidade, você precisa de Jesus como seu salvador. Porque ele é o único capaz de salvar a cada um de nós. É tão incrível isso. Eu estava ouvindo o testemunho daqueles jovens que já cantaram aqui na nossa igreja, na Cracolândia, lá em São Paulo. E encontrei um rapaz que trabalhava numa autarquia, numa empresa estatal. O rapaz falava sete línguas diferentes. Sete línguas diferentes. Uma sumidade. Uma capacidade incrível. Formado em engenharia. Tinha um excelente emprego, concursado, para poder entrar naquela estatal. Mas começou a se envolver com o Cracolândia. Foi perdendo tudo, 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 tudo. Perdeu até o seu emprego. Perdeu a família. Perdeu tudo. E vivia como um indigente na Cracolândia, em São Paulo. E ali nas ruas da Cracolândia, acho que não tem lugar mais escuro da face da terra. Do ponto de vista de humilhação humana, do ponto de vista de cheiro, você já andou lá para ver o cheiro das pessoas? Porque acontece de tudo. A pessoa faz as suas necessidades e não percebe. Vomita e não percebe. E vai vivendo aquela coisa ali. E eles mesmos se dizem lixo humano. E Jesus foi lá. Mandou aqueles voluntários, missionários, arrancar aquele menino de lá e dizer, quer tomar um banho? Quer tomar um café? Quer ouvir uma mensagem de Deus? Você precisa de um salvador? Não foi um passo de mágica, foi um processo santo de Deus. Mas o dia que eu o conheci, estava do lado dele. Estavam do lado desse homem, a ex-esposa e as filhas, que agora tinham orgulho de ver o papai restaurado. Eles ainda não estavam vivendo com uma família, mas antes eles tinham vergonha de ver aquele pedaço de lixo humano. Mas agora, aquele homem dizia, eu tenho um salvador. Queridos, Jesus nos salva do inferno. Porque um dia, todos nós vamos comparecer diante de Deus. E vamos ser julgados. E não tem jeito de passar nesse julgamento, se Jesus não for o seu salvador. Porque ele morreu e verteu o seu sangue por você, para perdão dos seus pecados, para libertação do poder do pecado. Mas eu preciso de um salvador hoje, que entre nas situações da minha vida e redirecione. Porque muitos nós somos as ovelhas perdidas, que estão dando volta na vida. E Jesus vai lá, pegar os caquinhos da gente, e fazer uma obra de arte. Eu acho lindo isso que Jesus faz. Ele não faz remendo, não. Ele faz uma nova vida. Essa é a promessa dele. E uma nova vida abundante. Essa é a promessa do Senhor. A gente precisa de um salvador. Eu preciso de um salvador. Você precisa de Jesus. Deus. Você precisa de Jesus. Obrigado.